No vasto cenário das profecias bíblicas, poucas são tão intrigantes e enigmáticas quanto a previsão de Gog e Magog. Quem são Gog e Magog? Qual é o significado de sua aparição nas profecias bíblicas? Ao longo dos séculos, estudiosos e teólogos tentaram decifrar o significado por trás dessas misteriosas figuras. Alguns veem Gog e Magog como representações simbólicas do mal e da corrupção no mundo. Outros interpretam Gog e Magog como referências a eventos históricos ou a futuros conflitos geopolíticos. Independentemente de como essas profecias sejam interpretadas, uma coisa é certa. Elas nos desafiam a refletir sobre o estado atual do mundo e a considerar as implicações de nossas escolhas individuais e coletivas. Que a previsão de Gog e Magog nos inspire a buscar a verdade, a justiça e a paz em um mundo repleto de incertezas e desafios. Pois mesmo diante das maiores adversidades, podemos encontrar esperança e orientação nas palavras eternas das escrituras sagradas. Que a previsão de Gog e Magog nos inspire a ver. Obrigado.